Tatu vs Kralke Daqui vai sair o ultimo finalista Quem vai começar é o Kralke E quem quer batalha boa grita ZANGUE! 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 Máximo respeito acima de cima, você tá ligado? Aí, aí Tatu, hoje é sua revanche Mas pro seu azar tá mais pesado que trinta avalanches E também na vaga da batalha de comer um lanche Porque hoje você tá pequeno e eu tô gigante Tá vendo? É isso que eu te digo no meu flow Tá ligado? Sua mente agora vai ficar slow Cadeira alimentar, ó as ideias do homem Você come a se liga e a cobra te come Sai ligado, mano, que necessário pra berrar E não vem com esses fotos pra lá Que eu tô primado que na batalha agora você já foi exterminado Essa é a sensação? Essa é a sensação? Essa é a sensação? Pode crer, Tatu é só meu vulgo Mas o animal é você Você tá pesado, mas não é inteligente Tô tão pesado que vai ter uma outra separação de continente Você tá zoando? Na sensação? Você é mó zoado na rima Não aguenta na improvisação Eu sou rapper e boto o tango na pista Você é zoado e vem com boné de frentista Não aguenta na rima Não aguenta na rima Improvisada Rebaixinada O bagulho é tete a tete Perdi sem falar palavrão e você ganha com craquete O bagulho é tete Aplausos 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 Silêncio, família, silêncio, por favor, silêncio. Quem curtiu a rima do crauque, faz barulho aí! Quem curtiu a rima do crauque, faz barulho aí! Uou! Cheguei lá de Osasco, beleza delinquente, tem cara de pombo e cheiro de cachorro-cente. Eu não lembro que eu te mando um rima improvisada, você não passa de um vacilão. E essa noite vai voltar morto caindo lá no calçadão, que eu chego na situação, meu pesadão. Tá tampilão, que eu sou improvisado, eu te mato, parceira sem pra gelo. Porque crauque é pedra e o futuro que acelo. Cê que eu te mando, é a sensão, que eu sou o teu filão mandando pesado na inflamação. Aí, mano, duvido que cê me derrube, agora quem é tete a tete, cê não trouxe seu fã-clube. E a verdade seja dita, você roubeu o perigo, não foi o sube, ou seja, era você e seus amigos. Porque eu roubou o barulho aí, cê não entendeu, você quer que eu repita no frio. Você constrói o castelo, eu sou cruel. Com essa sua picadinha, só se for o castelo da Rapunzel. Não adianta que agora eu vou acabar com o Ted Blank. Eu não sou pederasta, eu não tô de zoeira, mas vou lançar um ficha infantista, porque só lembra de mangueira. Tá ligado, mano? É nessa que você vai fazer teste. Falou de Osasco, quanto faz, fica na encolha. Eu passo até morrendo com essa dança, mas a minha mão vai estar em folha. Terceiro! 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 E aí, o cara vai ficar louco, mano. Eu quero sentir essa energia que vocês estão transmitindo porra Eu quero ver, eu quero ver Vai morrer, velho Vai morrer, velho Vai morrer, velho O único anime que eu não vou respeitar vai ser o Tartum É sem lamento E hoje eu vou ganhar, vai ser o Novo Testamento E eu não vou fazer o que é crítico A absença vai perder porque o meu ataque é bíblico Novo Testamento vacilão, animal e monstro sábado Vem citar nome de Deus em vão Você vai lá no Petrobras Puta que pariu Pra mim você não é sagaz Marça, filma, Petrobras Você tá afundando mais do que a Dilma Você tá mostrando e vai tomar sua pesada Eu posso vim de Nike, eu posso vim de Kêner E você tá mais safado do que o Têner Põe no seu cu e põe no Cucu Cunha Ah, ah, firmeza, firmeza, firmeza Cê fala oposto, tá alinhado Sinceramente, Kauk Cê não passa de um coitado Que o jogo tranquilão é uma viagem Pra você ganhar, mano, só assim Falando politcagem Oh, amor, o que que foi isso? Paras pra essa batalha Os caras me inventam, mano Olha, família Isso é um pente só pra final Eu tô andando em vetar Aqui, eu tô com força, gente Quem curtiu a rima do croque Faz barulho aí Quem curtiu a rima do tatu Faz barulho aí Isso é pra final